Fala malucos! Bora conversar sobre o mais querido, as últimas notícias aí. Tem notícia boa, aliás tem notícia muito boa. E tem outra notícia excelente. E tem notícia ruim também, né, sobre desfalques no Flamengo. Vamos falar da atitude drástica que o Flamengo tomou com alguns sócios torcedores. Atitude drástica mesmo. O Flamengo acordou de vez e o bicho tá pegando. Já vai deixando seu like aí enquanto toca a vinheta. Enquanto toca a vinheta, a vinheta da pré-classificação. Bom, lista de convocados e consequentemente lista de desfalques no Flamengo, né. Chegou a hora do ônus. O ônus que todo time de alta qualidade tem, que é o ônus de perder jogador em época de data FIFA. Fazer o quê? É da vida. É o preço que se paga por ter um time padrão FIFA. Não tem jeito, né. Parabéns pra esses jogadores do Flamengo que foram convocados. E vida que segue, né. O Flamengo chegou aí a ter seis jogadores convocados pra próxima data FIFA. O técnico da seleção chilena, o Eduardo Berizzo, também divulgou nessa semana a lista dos seus convocados, né. Vai ter amistoso lá Chile, Marrocos, Chile e Catar, que vão acontecer lá na Europa. E essa lista aí da seleção chilena conta, claro, com a presença do Vidal e do Pulgar. E aí a gente tem o Everton e o Pedro que vão pelo Brasil, a Rasca e Varela pelo Uruguai. E aí os convocados ficam à disposição do Dorival Júnior até domingo que vem, né. Até o Fla-Flu que acontece no próximo domingo. E logo depois desse Fla-Flu eles já se apresentam aí as suas seleções. E aí, pessoal, como a data FIFA vai até o dia 27, o Flamengo vai entrar desfalcado no dia 28 contra o Fortaleza lá no Castelão. Menos mal, né, pessoal, que é um joguinho só por enquanto. Vale lembrar que o atual presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele já disse que na próxima temporada as datas FIFA vão interromper os campeonatos locais, né. O calendário da gente vai ficar suspenso, não vai ter jogo, que é pra ninguém se prejudicar. Ah, galera, muito cuidado, muito cuidado com ingresso falso. ingresso falso sendo vendido, pessoal. Foi detectado aí ingresso falso pra amanhã do jogo do Flamengo contra o São Paulo. Vou botar aí as imagens. Olha aí, essa imagem do ingresso falso e essa aqui do ingresso verdadeiro, ó. Isso sempre acontece, pessoal. Tomem muito cuidado quando vocês forem comprar ingresso nas mãos de terceiro, tá. Por falar ingresso, os ingressos de Flamengo e Fla... Os ingressos de FlaFlu já começam a ser vendidos hoje, começaram a ser vendidos hoje valores aí a partir de 30 reais. E os torcedores poderão ativar o cartão, o cartãozinho pra entrar no estádio, o cartão do sócio torcedor. Não precisa de imprimir, voucher aquela burocracia toda, de ir lá na loja, tirar. Só com o seu cartãozinho, você já vai acessar o estádio. Isso aqui inibe muito também a ação de cambistas, tá. E por falar nisso, por falar nisso, a primeira notícia é excelente. O Flamengo iniciou conversas com o Ministério Público pra inibir ações de cambistas. Já tava, né, mais do que na hora do Flamengo começar a dificultar a vida dos cambistas, né. O nosso programa de sócio torcedor, ele tem muitas falhas ainda, é claro. Mas ele tá caminhando muito, ele tá melhorando, tá caminhando pra ficar um programa bom, né. Hoje o valor do ingresso pra quem é sócio torcedor é um valor muito em conta. Então o Flamengo tem mesmo que inibir o cambismo, porque senão não vai ser mais vantajoso você ser sócio torcedor do clube. O Flamengo não pode deixar o seu produto sócio torcedor depreciar, porque o que que tava acontecendo? Os cambistas, eles estavam esgotando os ingressos e revendendo por preços surreais, cara, preços absurdos. E o sócio torcedor, como eu, por exemplo, muitas vezes não tava conseguindo comprar ingresso, tava tudo já esgotado, né. Eles montaram uma rede pra comprar ingresso rápido. E aí o Flamengo tá agindo. O Flamengo identificou que vários cartões de sócio torcedores dos planos mais altos foram entregues no mesmo endereço. E aí tinha sócio, né, no nome do pai, nome da filha, da esposa, da cunhada, da avó, da tia. E essas pessoas foram todas bloqueadas do Nação, foram banidos do programa de sócio torcedor do Flamengo. Essa aí, ó, é a imagem que tá aparecendo pra quem vai tentar logar e essa pessoa foi identificada como cambista pelo Flamengo. Essa é a imagem que eles estão recebendo. E dá pra fazer mais, né, dá pra pesquisar a rede social da pessoa, dá pra pesquisar em grupos de venda de ingressos no Facebook. Que nego tá lá com a cara dura lá, vendo o ingresso, 500 reais, né. Dá pra exigir a entrada só com o cartão do sócio, que isso também inibe bastante. Dá pra fazer biometria, identificar quem é a pessoa que tá entrando no estádio. Dá pra organizar muito. Claro que não vai acabar com o cambismo, né, o cambismo existe há séculos. Não vai acabar, mas vai dificultar a vida deles e com isso vai diminuir bastante a venda ilegal de ingressos. E é bem verdade também que o cambismo já começa lá dentro da gávea, né. Tem gente que facilita as coisas lá. Eu tenho certeza que o Flamengo tá investigando isso, porque o Flamengo, eu tenho certeza que não quer se queimar por pouca coisa, né. O Flamengo é muito grande pra tá se queimando com coisa de cambismo, enfim. Outra notícia excelente, tá preparado? Essa é boa, merda, essa notícia é boa. A diretoria rubro-negra já tá organizando a data do anúncio oficial da construção do estádio. Talvez dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, de 127 anos, pode ser nesse dia aí, dia 15 de novembro, o dia do anúncio oficial da construção do estádio do Flamengo, do novo estádio do Flamengo, né. E ontem o Marcos Braz confirmou que esse estádio aí vai ser pra 100 mil pessoas, tá. Aí sim, aí vale a pena, né. Aí é respeitar o tamanho da torcida. Bom, vamos aguardar então o anúncio oficial pra gente já começar a ficar feliz, né. E aí a gente começa a conversar muito sobre a nova casa do Flamengo, que agora eu tô começando a acreditar. Eu não tava acreditando muito não, eu achava que era pressão que o Flamengo tava fazendo por questões dos termos da licitação, né, por questões do Flamengo não tá de acordo com a intervenção do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro na concessão do Maracanã. Eu achei que o Flamengo tava fazendo pressão pra que o novo contrato de licitação, o novo contrato de concessão, viesse com termos melhores pro Flamengo. Mas parece que o Landim tá, sim, muito empenhado em construir um novo estádio pro Flamengo. Claro que isso requer tempo, a gente vai ter que continuar jogando no Maracanã. Mas a questão é que tá virando realidade, hein. Tá virando realidade. Saudações, Júbio Negras, meus amigos. Me segue lá no Instagram, Renatinha Domingão, pra gente se falar lá todo dia, toda hora. A gente bate um papo lá pelos stories e pelo direct. Saudações, Júbio Negras. Até amanhã. Amanhã estarei lá no Maracanã, vendo a classificação, se tudo der certo, do Mengão pra final da Copa do Brasil. Valeu!